Oi turma! Oi turma! Oi turma! Bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Oi turma! Bora para mais um vídeo aí, canal do louco São Paulino! Cara, puta que pariu! Eu achei que eu estava com medo de não ter conteúdo para passar para vocês, mas não tem como! Tem, tem, tem! Muito conteúdo, sim, tem muito conteúdo! Tem muita notícia Muita informação pra vocês Muita bomba pra falar Pra falar pra vocês Do Tricolor do São Paulo O batidor do São Paulo tá fervendo O mercado da bola do São Paulo Caralho Tô doendo aqui O mercado da bola do São Paulo tá fervendo Bora que tem mais jogador Chegando no São Paulo Eu vou falar pra vocês Os nomes, turma Bora galera, se inscreve no canal Ativa o sininho, taca o dedão no like Compartilha o vídeo Olha a onda Cuidado o tubarão Vai te pegar Capitão Chaca Eita Muita emoção Olha a onda Tempo bom Olha a onda Sabe essa banda aí mano Essa música que eu tô cantando Sabe quem que era a dançarina dessa banda aí Tchacabu Era a Graciane Barbosa Do namorado do Belo Mãe do Belo Ela dançava Eu tenho a Playboy dela aqui Eu tenho a Playboy dela aqui Playboy Playboy é maravilhosa Puta que pariu Ganceto galera Informação mano São Paulo tá muito próximo de acertar Com mais três jogadores do Grêmio Bem próximo Zagueiro também próximo do São Paulo A inovação de Arboleda Pelo que São Paulo tá atrás de zagueiro no mercado E parece que o Arboleda não vai renovar contrato E tem dois jogatimes do Brasil Que tão muito em cima do Arboleda Bora falar do Tricolor aí Vou falar um pouquinho de alguns times brasileiros aí Rapidinho Uma pincelada rápida aí De alguns times do Brasil Tá certo Alguma negociação em andamento Que se eu lembrar de cabeça aqui Tá certo Se inscreve no canal Ativa o sininho Taca o dedão no like Compartilha o vídeo com todo mundo Deixe seu comentário Deixe seu gostosinho aí Turma Eu Batista Louco São Paulino Sene Juvenal Burro Leco Olha o Sene Botou a gravata pra fora Nem foi eu que coloquei não Não foi eu que coloquei essa gravata do Sene Não Minha mãe que tá se colocada Olha o Sene lá Tá certo Vamos falar sobre a entrevista do 171 Rolou a entrevista Coletiva do presidente do conselho Do presidente do conselho de São Paulo Ontem Aire de Abreu 171 do carai Que vergonha de entrevista Uma bosta de entrevista Sabe o que ele falou cara Sabe o que ele falou Ele falou Que não é culpa do conselho do São Paulo Tá nessa draga Não é culpa Não é esse demônio todo É culpa de quem É culpa minha capaz É culpa minha É culpa de você será De quem que é a culpa A culpa Ele falou que a culpa É das mais administração E quem que botou Esses administradores do clube Quem Quem que vota Na eleição do São Paulo É eu Não é eu que voto É você Seu bosta Se é você Que coloca Esses conselheiros de bosta São culpados São vocês Do São Paulo Tá essa merda Caralho Que capai louco Cara O presidente Casado Já falou ontem Que alguma Que a maioria Dos negócios Que foi aprovado É em benefício Do clube E as coisas A maioria Que foi aprovada Então tem coisa Que foi aprovada Que não é benefício Do São Paulo Puta que pariu Cara Olha que fim Que chegou Rapaz Esse outro presidente O Otter Ives Ele não olhava pra frente Ele ficava respondendo Olhando pra baixo O pouquinho que eu vi Outro bosta 171 do caralho Tá roubando São Paulo Seu pilantra É culpa de quem Tá falando Que não é esse demônio Todo que tão Demonizando O conselho de São Paulo Que não é golpe É o caralho Que não é rapaz Então é culpa de quem Falou que a culpa Do São Paulo Tá mal É das amadas Administração Tá certo E quem colocou Esses administradores Do clube Não é o conselho Deliberativo Do São Paulo Então vocês São os culpados Seus bandos de merda Rapaz do céu É pra acabar Comigo cara Que bosta Que conselho Vendido esse No São Paulo Rapaz Não adianta Aqui mano Ficar anunciando O jogador Todo dia Que eu não vou esquecer De vocês Não rapaz Eu não vou esquecer Que vocês estão Afundando O clube Tá certo Tá contratando Jogador Beleza Jogadores Eu tô gostando Boas contratações Tem São Paulino Que não tá gostando Tem São Paulino Que quer Igor Vinícius Tem São Paulino Que quer Orelluela Puta que pariu O que tem a ver Rebaixar o Grêmio Os caras É bom Porra O São Paulo Tá fechando Com o Alisson Tá praticamente Tudo certo O Alisson Recidiu o contrato Hoje com o Grêmio Agora há pouco E agora é só Passar no exame Médico Marcar o exame E ele ser anunciado Pelo São Paulo O Alisson Bom de bola Cara Douglas Costa E Ferreirinha Também Tá perto Do São Paulo Tá perto O investidor Associo.com O negócio de fantô Que vai bancar As duas vindas Dos jogadores Com o acerto Do Douglas Costa O Ferreirinha Deve vir de brinde Bom de bola O moleque Vai melhorar muito São Paulo Tá certo Nossa Tá louco Quase que eu agotei Aqui na frente Do César Que sacanagem Puta Que pariu Cara Tá certo Turma Então o Douglas Costa O Ferreirinha Até o final de semana Também Deve acertar Com o São Paulo Tá certo Turma Foda-se Que rebaixaram o Grêmio Os caras É bom Rafinha é bom Vai ser titular Douglas Costa Vai ser titular O Ferreirinha Tem tudo Pra ser titular Do São Paulo Os caras É bom Ué Ah Mas rebaixou o Grêmio O que que vai agregar Foda-se Que não sei Vou esperar Mas que melhora O time melhora Mano Olha a bosta Que era o time de São Paulo Rapaz O time de São Paulo Quase foi rebaixado Com esses vagabundos Esse jogador Que tá lá Cara Vindo esses caras Melhora bem O Jandrei É bom goleiro É bom goleiro O Ronaldo O Ronaldo Giovanelli Falou que o Jandrei Logo logo Vai tomar a posição Do Volpe Tomara 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 Agora se o Volpe Tem que ficar esperto Pra ele aprender Se não toma a posição De ele mesmo Tomara O São Paulo Turma Tá atrás de zagueiro O que que isso quer dizer Eu acho Que a renovação Do Orboleiro Pode tá dificultando muito E o São Paulo Tá atrás de zagueiro Parece que Avançou a negociação Com o zagueiro O Kaká Ex-cruzeiro Ele tá no Japão Empréstimo de um ano O rapaz Deve tá vindo jogar No São Paulo O zagueiro O Kaká Parece que ele é bom de bola Parece Eu sinceridade Não conheço Mas deve tá fechando Com o São Paulo O São Paulo Também parece que fez Tudo leva a crie Que fez uma proposta Pro zagueiro argentino Alain Franco Joga no Atalanta O Knight Do Atlanta E o Knight Lá na MLS Pode também Tá vindo pro São Paulo Tá certo turma Como o São Paulo Também tá sondando O zagueiro Canu O problema do Canu Que o São Paulo Falou já Que não vai entrar Em leilão pro jogador E o Corinthians E o Palmeiras Entrou na parada Pelo Canu Do Botafogo Tá certo turma Então se o Corinthians E o Palmeiras Entrar na parada Oferecer mais grana O São Paulo Sai do negócio Se não Se pintar Pode também pintar O Canu O que que eu acho mano Eu acho que o São Paulo Tá atrás de zagueiro É porque o Arboleda Não sei não O contrário do Arboleda Vence Dá pra vencer agora Acho que dia 11 de janeiro Se eu não me engano Negócio assim E o Arboleda Já pode se dar pré-contrato Com qualquer um Eu acho E o Atlético Mineiro E o Palmeiras Tá em cima do Arboleda Galera O Atlético Mineiro E o Já que eu vou falar Do Atlético Mineiro Uma bomba Cara Bomba mesmo Se vier Vai estourar Aqui no Brasil Aqui no Brasil Tá certo O Atlético Mineiro Tá bem em cima Do Arboleda E o Palmeiras Também Tá só de zói Então galera Vamos ficar esperto Pode ser que o Arboleda Não renove com o São Paulo Tá certo turma O São Paulo Que botou os orçamentos Pra 2022 Mano As ventas do São Paulo É Chegar na final Do Paulistão Do Sul-Americano Ah mano Dá É verdade Dá Se montar esse time aí Que tá todo mundo Postando já Uma escalação aí O time é legal O time de São Paulo Vai ficar legal Se fechar com o Alisson Com o Douglas Costa Com o Ferreirinha Com o Patrick Que também é outro Bom de bola O time de São Paulo Vai ficar legal Cara O São Paulo agora Tem lateral direito O Rafinha Onde foi Foi campeão Ah mas Foi Rebaixou o Grêmio Foda-se O Rafinha é bom O Rafinha É espírito vencedor É que falta pro São Paulo O Rafinha tem Tem imã pra título Tem imã pra título Onde ele vai Cheira título São Paulo precisa de jogador Assim cara Douglas Costa também Jogador de Juventus De Bayern de Munique Ganhou tudo Ué São Paulo precisa de jogador Assim rapaz Tá certo Aí o que eu tava falando Eu esqueci mano Aí os orçamentos Do São Paulo É chegar na final Do Sul-Americano E do Paulista Nas quartas finais Da Copa do Brasil E até sexto lugar Do Brasileiro Tá certo turma Isso o São Paulo Pôs a meta Pra 2022 O São Paulo Quer tentar Abaixar a dívida Pra no mínimo 108 milhões A dívida Atualmente São Paulo É de 700 milhões Abaixar a dívida Pra 108 milhões E arrecadar Com venda de jogadores 142 milhões De reais Essa é mais ou menos As metas Pro São Paulo Pra 2022 Né mano É As metas Das competições É isso mesmo São Paulo não tem time Pra ganhar Copa do Brasil Brasileiro também Biliscar uma vaga Na Libertadores Deve ser Além de seis Deve ter mais de seis vagas Se ficar com esse time Que tão Tá tudo Leva a crer Que tá montando O time de São Paulo Vai ficar legal Não vai ficar ruim não Tá saindo um monte de pereba Lá Um monte de bosta Tá saindo Parece que o Vitor Bueno Negou o Grêmio Não quer jogar a Série B Aí Tá o imbróglio Lá agora O Inter vai esperar O novo treinador Lá decidir Se vai Querer o Pablo Ou se vai envolver Outro jogador Mas parece que o Patrick Não fica no Inter Tá certo turma Então Vamos aguardar Tá certo galera Que mais que eu tenho Pra falar pra vocês Aqui mano Então o Alisson Deve ser jogador De São Paulo Tá praticamente Acertado O Wesley galera Jogador do Aston Villa Eu não conheço Esse cara Não conheço mesmo Nunca ouvi falar Desse cara Estão falando Que é ruim pra caralho Faz dois anos Que não faz gol E agora o Inter Entrou na parada Palmeiras e Inter Agora também Tá na parada Parece que tava Tudo certo Com o São Paulo O Rogério Ia até conversar Com ele Sentir se o jogador Quer jogar mesmo Mas parece que o Inter Agora hoje Entrou na parada Então vamos aguardar O Wesley Atacante do Aston Villa Ele joga no Brug Da Bélgica Mas parece que Tava tudo certo Já entre eles Agora entrou o Inter Na parada Vamos ver aí Tá certo O Zagueiro Cacá Eu falei O Alan Franco O Rigoni Galera Parece que o River Vai vir forte Pra pegar o Rigoni Turma O River vai vir forte Pra pegar o Rigoni E pode mandar Dar uma proposta Pro São Paulo Pra levar o Rigoni Se o São Paulo Coloca o sério Com a sério risco De perder a posição Tá certo Que o Alisson Que o Alisson Que o Alisson joga legal O Patrick joga legal No momento No momento Nossa Indo pro Cruzeiro O Ronaldo O Alisson Tá lá em cima O Marcelo Tá lá em cima do Marcelo Consegui trazer esse cara Mano do céu Tá certo Bora no momento Tamo junto Turma Um abraço especial Pra galera do Instagram O Junior Neves Um abraço Júnior Neves Tamo junto Mano Saudações Tricolor Henrique Oliveira Corintiano Um abraço Henrique Tamo junto Mano Saudações Saudações Tricolor Raio Abenção Tamo junto Pra galera do Los Borrachos O Fábio Várias camisas pesadas Um abraço Pra galera do Los Borrachos Tem canal no Youtube Los Borrachos Um abraço Pra todo mundo Dos Los Borrachos Legal demais Os caras O Roger Guedes Milgaral 23.0 Um abraço Saudações Tricolor Mano O André Felipe Ferraz Um abraço André Felipe Ferraz Tamo junto O Tico RP Saudações Tricolor Tico Saudações Tricolor Mano A Bianca Parise Um abraço Bianca Parise Tamo junto O Matheus Feliciano Matheus Eu não sou ADM De nenhum grupo Do Whatsapp Já deu muito problema Pra mim Pedir pra adicionar Galera em grupo Do Whatsapp A pessoa que eu Que adiciono Que eu peço Pra adicionar Dá trabalho Depois os ADM Vem me encher o saco Então Eu não coloco ninguém Em grupo do Whatsapp Beleza Matheus Feliciano Um abraço Irmão A Ana Vitória Um abraço Ana Vitória Tamo junto O Lipe da CN Da SN O Sebastião Júnior Corintiano Saudações Tricolor Sebastião O Wesley Costa Do Santos Um abraço Eves Tamo junto O David Vinicius Agora a galera Do Youtube O David Vinicius Palmeirense Um abraço David Saudações Tricolor O Marcelo Barbosa O Marcelo Barbosa E pro filho Gustavo De Cláudio Minas Gerais Um abraço Pro Marcelo E pro filho Gustavo E pro irmão dele Pablo Que é tricolor Também Um abraço Pra toda a família Pra todo mundo De Cláudio Minas Gerais O Ramon Oliveira Furtado Um abraço Ramon Oliveira Furtado Tamo junto O Ramon Oliveira A camisa Ramon Põe muito tempo Que eu tenho Comprei aqui Pôs alegre Numa loja Ele perguntou Onde eu comprei Essa camisa listrada O Roberto Braz Um abraço Roberto Braz Tamo junto O Elias Moreira Nikinho Um abraço Elias Um abraço O Denilson Moreira De Alagoas Alagoas Eu ia falar Alagoas Minas Gerais Um abraço Denilson Moreira O Elso De Porto Alegre Ele que é São Paulino Abraço O Elso O Elton Santos O Saperoria De Campinas Saudações Tricolor Elso O Gustavo Henrique De São Luís No Maranhão Um abraço Gustavo Henrique São Luís No Maranhão E um abraço Especial Para Jaine Freitas Minha querida Jaine Freitas Tamo junto Te adoro demais Um abraço Jaine Freitas Um abraço Para toda a família Da Jaine Freitas Um abraço Saudações Tricolor Valeu galera Fica com Deus Amanhã Tamo de volta Com muita informação Para você De São Paulo O bastidor de São Paulo Está fervendo Amanhã O São Paulo Deve anunciar jogadores A qualquer momento Tá certo Turma Fica com Deus Amanhã Tamo de volta Saudações Tricolor Tamo junto Sempre Um abraço Eu Eu Batista Louco São Paulino Sênior Juvenal Burro Lento Fica com Deus Turma Saudações Tricolor Até amanhã Tchau 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 Tchau